Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode tirar print da tela do smartphone Samsung A05. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like. Caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos lá, vou mostrar essa dica neste vídeo. Você pode tirar print utilizando a opção aqui no painel de controle, a opção captura de tela. Caso você não encontre esta opção aqui nos ícones no painel de controle, você seleciona esta opção. Depois seleciona a opção editar e aqui você pode procurar o ícone captura de tela. Caso você não encontre o ícone aqui, você pode procurar aqui. Você seleciona o ícone e pode ver que eu adicionei aqui no painel de controle. Aí você também pode escolher a ordem dos ícones aqui no painel de controle. Captura de tela, depois você aperta em concluído. Eu vou voltar aqui para o painel de controle, vou selecionar a opção captura de tela. E pode ver, ele tirou print da tela. Ou você pode tirar print utilizando o botão para travar ou destravar e o botão para diminuir o volume ao mesmo tempo. Pode ver, ele também tirou print da tela. E se você quiser configurar as opções de captura de tela deste smartphone, você seleciona a opção de configurações. Depois seleciona a opção recursos avançados e aqui você seleciona a opção telas capturadas. Aí você consegue editar aqui algumas opções. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.